No terceiro dia de desfiles do São Paulo Fashion Week, a equipe do site Petiscos da Júlia Petit destacou pra gente a maquiagem da água de coco. É esse rosto aqui todo iluminado, com bastante sombra dourada, um marronzinho no canto externo e a pele bem bronzeada. Aqui no lounge de Make B, a Gisele ensina pra gente como reproduzir esse visual. Gi, como faz pra ficar com esse olhar todo iluminado? Oi Fernanda, pra ficar com esse olhar todo iluminado, a gente vai usar uma sombra, o quarteto terra bronze. Aí pra iniciar a gente passa um pouquinho de primer, pra ajudar na fixação. O primer ajuda a fixar a sombra, deixa a sua sombra muito mais bonita e dura por mais tempo. Começa com a sombra dourada do quarteto terra bronze, pega um pouco de sombra, tira o excesso e aplica desde o canto interno, dando leves batidinhas, depositando toda a cor dourada na parte móvel dos olhos. Com o mesmo pincel que você aplicou a dourada, vou pegar a sombra iluminadora, tiro o excesso e aplico no alto da sobrancelha. Iluminando toda essa região acima dos olhos. Pra aplicar a sombra marrom, eu vou trocar de pincel. Pega um pouquinho da sombra marrom do quarteto. Da mesma maneira, tira o excesso e aplica agora do canto externo, marcando aqui um pouco o seu côncavo e levando essa sombra marrom até a metadezinha do olho. E puxando também do canto externo pra raiz dos cílios. Dessa forma. Agora eu preciso esfumar um pouquinho essa sombra. Pra finalizar o contorno dos olhos, vou usar o lápis de esfumar marrom. Ele tem duas pontinhas. Uma ponta é o lápis, que você vai traçar na raiz dos cílios inferiores. E a outra ponta é uma esponja pra esfumar. Pra terminar o olho, a gente vai colocar um ponto de luz no canto interno dos olhos. Pra isso, eu vou utilizar a sombra iluminadora do mesmo quarteto. Aí você pode utilizar com o pincel que vem dentro do quarteto. A pontinha é mais fina, tira o excesso. Gi, embaixo dos olhos, também nas têmporas, tá bastante iluminado. Como a gente consegue esse efeito? Ah, esse efeito a gente consegue com um blush mosaico gold. Ele dá essa iluminada bem legal abaixo dos olhos. Ele tem várias tonalidades de bronze. O mais clarinho pra uma pele mais clara. E o mais escuro pra uma pele mais morena. Aí pra você, eu vou utilizar o claro. Pego a parte aqui de cima. Lembra sempre de retirar o excesso, porque pode carregar muito no olhar. Mas tem que tomar o cuidado que não passa no mesmo lugar do blush, né? Isso, não deve passar. Você vai passar em cima aqui do ossinho, abaixo dos olhos, em direção ao final aqui do seu rosto. Agora no lugar do blush, a gente vai usar o pó de efeito bronzeado. Pra completar o look, um batom cor de boca no tom terra do sol. Tô iluminada, Gi? Tá super iluminada. Esse look, qualquer pessoa pode usar. E é a cara do verão. Look bem bronzeado e bem natural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.